Oiê! Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Ó, aqui tá bem, mas não tá tão bem. Gente, hoje é domingo, vocês não acreditam. Acabou o meu gás. Que maravilha. Comecei a fazer meu almocinho agora. Gente, é impressionante. O meu gás só acaba aos domingos. Toda vez que acaba o gás é assim, é no domingo. Nunca acaba num dia de semana, que é muito mais fácil a gente encontrar um lugar pra comprar o gás, né? Que fica aberto até mais tarde. Como hoje é domingo, os distribuidores fecham mais cedo, né? Então agora eu vou ter que ir atrás de um gás. Então, gente, assim que eu conseguir o meu gás, vou voltar pra cozinha, né? E daí vou fazer o meu almoço, que será, pra eu comer, serata bule e bife grelhado. E esse será o meu almoço de domingo. E para o meu marido e pra Julie, eu vou fazer um arroz, uma macarronada, uma salada e o bife grelhado também. Hoje é domingo, dia da macarronada, né, gente? Só que eu... não, não, não. Tô fora dessa hoje. É isso aí, vou lá agora ver se eu acho o meu gás. Olha quem chegou, galera! Oi, pessoal! Olha só a alegria do neném! Papai chegou, filha! Eba! Agora vamos terminar o rango e almoçar, né, filha? Tudo bem, pessoal? Ela já comeu, ela já comeu um pouquinho a comidinha dela já, mas aí ela vai almoçar de novo com a gente, né? Porque a gente almoça bem tarde, aos domingos, porque eu espero ele chegar do trabalho, viu, galera? Então agora a gente vai agilizar o rango. Papai chegou, agora... E vai me ajudar, né, amor? Olhar ela ou... Vou ajudar o rango agora. É, isso aí. Papai na atividade agora. Tá, tá bom. Então, gente, negócio seguinte, procurei gás antes do Giovanni chegar e tudo. Todos os lugares fechados, eu já liguei pra vários lugares e nada. Então agora a gente vai ter que pegar, né, amor? E ir atrás de alguma distribuidora que esteja aberta. Então a gente vai pegar o carro e vai sair, dar uma volta por aí procurar. E o nosso almoço hoje será uma janta, né? Ainda bem que pelo menos pra Julie ainda eu consegui dar um almoço pra ela. Então agora vamos lá, né, amor? Gente, olha só como que eu tô. Cabelo todo molhado. Tô muito fula da vida. Quando o dia é pra ser cagado, ele é cagado. Vocês acreditam que a gente saiu pra comprar o gás? Aí, acabou a gasolina. Fiquei muito pé da vida porque ele deixou acabar a gasolina e não viu. Ok, a gente conseguiu a gasolina. Aí o que aconteceu? O carro afogou. E aqui chovendo, eu com a menina no carro chorando. Tive que ligar pra minha irmã e me buscar. Me buscar a minha filha. Chegamos em casa agora. Não fomos ainda. Comprou o gás. Aí cheguei aqui na minha irmã. Agora ao lado. Aí liguei. Ela tinha o número de um. Consegui lá o número de um gás. E o cara tá vindo entregar o gás. E o Giovanni não chegou ainda. Tá lá na rua com o carro. Não sei o que vai fazer. Ai, meu Deus. Cada um, ó, resumindo. Hoje não vai ter almoço. Olha só. Pelo menos o gás deu certo. O gás chegou. O gás já tá aqui e o Giovanni não tá ainda. Meu Deus do céu. Vou atrás do homem agora. Gente, depois de algumas horas voltei. Já troquei a camiseta que tava molhada. O cabelo ainda tá secando. Meu molhado. Virou isso aqui, ó. Foi. Depois eu vou tomar um banho e lavar o cabelo de novo com o creme. Então, já agora fazendo janta, né, pessoal. Tá louco. O dia inteiro sem comer. Aí agora já terminei o meu tabule. Vou fazer um purê de repolho roxo. Maravilhoso. E o Giovanni já tá ali ajudando. Porque ficou tarde e ele vai fazer o macarrão. E é isso aí. Vou mostrar pra vocês como que tá aqui. Olha aí então, gente. Vou mostrar. O tabule já está pronto. Olha só que lindo que ficou. Uma delícia. Eu amo, pelo menos, né? O Giovanni também gosta. E aqui, ó. Já deixei picadinho o meu repolho roxo. A cebola, que eu vou caramelizar. E aí vai a manteiga. E o creme de leite. Esse é pro meu purê. Aqui o Giovanni já picou as coisas. Ainda falta o alho. Aqui é bacon pra fazer o molho do macarrão. Que é a macarronada dele e da Julie, né? Porque eu tô fora dessa, né? Então é isso. Vamos embora lá começar. Cozinhar o meu purê. Porque hoje tá todo mundo aqui com fome. Olha aí. Minha cebola já está caramelizada. Caramelizada. Não sei. Tem gente que usa os dois nomes. E agora eu vou colocar o meu repolho roxo aqui. E não vou colocar sal. Porque eu já coloquei aqui o meu repolho roxo. Na cebola caramelizada. Eu procurei o nome certo e é caramelizada mesmo. Então agora eu vou deixar murchar esse repolho. Não vou colocar sal agora. Porque senão ele tira a cor bonita do repolho. Então eu vou acertar o sal. Só na hora de ir para o liquidificador. Olha quem veio me atrapalhar aqui no meu fogão. Cozinheiro Masterchef. O que amor? Masterchef. É. Dei tanto assistir Masterchef. O que você vai fazer de bom, hein? Acabonado. Olha o bacon. Molho de com bacon. Acabonado delicioso. E eu vou ficar só olhando. Não tem que nem achar, né? Não tem nem preparadinho. E eu tô fazendo, refogando o meu repolho e o meu purê. Vai ficar uma delícia também. Não me faz inveja. E aí tu vai amar, né? Eu sei. Tudo que você faz é bom, amor. Tirando as cagadas de hoje, tá? Gente, ó. Sem comentários. Sem comentários. Ó. Não é hora de DR aqui, tá, amor? Gente, vontade de matar hoje um, sabe? Mas vamos voltar a cozinhar que é melhor, né, amor? É melhor. Então tá. Depois eu mostro como ficou o macarrão dele, tá, pessoal? E o meu purê também. Gente, olha que cor mais linda que ficou o meu repolho roxo. Agora, gente, eu vou bater ele no liquidificador com essa caixinha de creme de leite. E tá pronto o nosso purê. Gente, olha só, então. Já tá pronto aqui o meu purêzinho de repolho roxo. Não tá dando pra ver muito bem a cor tão bonita que ele ficou, né, amor? Por causa da nossa lâmpada aqui em casa. Hoje choveu bastante, tá escuro já aqui. Mas, gente, tá bem lilóizinho, bem lindo. E saborosíssimo. Você gostou, amor? Eu achei muito deliciosa. Muito. Olha a bagunça. Agora focou. E aí, você gostou do meu purê? Amei. É uma delícia, pessoal. Então tá. Olha a bagunça lá. A louça, cozinhando. Falta pouco agora pra gente comer, né, amor? Fazer um macarrãozinho, cuidar da Júlia ao mesmo tempo, ajudando a esposa e a senhora. Então até depois, né, galera? Duas horas depois. Papá. 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 Olha, gente, quem voltou. E já voltamos. Uhul. Papá tá pronto. Olha só, gente. Conseguimos finalmente. É uma janta agora, né? Olha aqui, gente. Aqui, ó, o macarrão. O que o Giovanni fez. O tabule. O bife. E o meu purêzinho. E aqui, o pratinho já da Júlia. E agora chegou o suco. Suco de limão naturalzinho pra gente, né, amor? Olha o suquinho. Olha o suquinho. Aí, tem isso. Aí, tá com fome, amor? Muita fome. Muita fome. Peranteu? Todos com muita fome. Começou a Júlia que comeu na minha mãe. Mas já é hora da janta. Vai jantar. Ela ama macarrão. Põe o macarrãozinho na boquinha dela. Pocadinho. Ela ama macarrão. Já quer que o pai já liga? Que amor. Nossa, deixa que eu dou o macarrãozinho então pra ela. Esse pai tá enrolado, hein? Esse pai tá enrolado, hein? Estou enrolado. Ai, que gostoso. Então é isso, gente. Agora vamos jantar. Já tá tarde. Eu acho que hoje já fica por aqui o nosso vídeo, né, amor? Sim. Outra coisa que eu quero falar amanhã é a folga do Gil. Amanhã ele vai estar em casa me ajudando. Me ajuda o café da manhã da hora. Ah, ele gosta de tomar café da manhã que eu já falei que eu não tomo, né, pessoal? Mas no dia da folga ele sempre pede pra eu tomar café. Você sabe que eu não tenho fã de manhã, mas vamos ver. Você sabe, gente, que come uma crepioca e toma um cafezinho. E amanhã é dia de uma faxina aqui, gente, porque ele cuida da Julia enquanto eu faxino ou ele me ajuda e assim a gente vai se ajudando. Vamos ver amanhã o que a gente vai inventar, né? Então um beijo pessoal pra vocês. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.